Achou, dá a mão, pai Você tá vendendo no site essas máscaras? Tá dando? A galera que faz um pedido eu mando De graça Ficou linda, não foi? Ficou legal Não, porque essas duas são Piloto, mas já tá vendendo Põe nosso site aí, pai Porque eu vou pegar uma máscara dessa pra mim Muito louca a máscara, né? E tamo aí, tiozão Vim fazer uma visita O tiozão me fez um convite pra eu conhecer A academia pessoal dele, que ele designou como CT Centro de Treinamento E eu Quis trazer a Mulher Pedra aqui Porque eu trouxe ela Sergipe, é isso mesmo? Sergipe Eu fui fazer um evento lá na cidade dela A hora que eu bati o olho eu falei Mano, ela tem que vir pra São Paulo E demorou um ano, né? Um ano Um ano pra me chamar pra poder vir Eu sou assim Nove anos treinando, é isso mesmo? É, quase nove Fala um pouquinho de você Acho que é melhor você do que eu, né? Às vezes eu distorço a conversa Eu tenho 25 anos Eu sou atleta Já compito Competi 16 vezes E tenho 16 troféus Treino há quase nove anos Na categoria Homo's Physique Sabe o legal, tiozão? Tenho 10 patrocínios 10 patrocínios? Eu não tenho nenhum, não Nunca, nunca Nunca tenho nenhum 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 É a realidade da maioria Dos atletas De fisiculturismo no Brasil E assim Pra homem É muito difícil Conseguir um patrocínio Pra mulher É ainda pior É ainda mais difícil Eu achava que era impressão minha Mas então é realidade É realidade Pra mulher Independente da categoria Biquíni, wellness Pra mulher É ainda mais difícil Porque poucas marcas De suplemento Acreditam Na mulher Como um potencial Influenciador Principalmente Pra suplementação Então é Uma coisa que a gente Tem que romper E acabar com esse mito Porque a mulher Sim Ela pode ser uma inspiração Pra outras mulheres Com certeza Mas sabe o que eu Acho que falta Tio Zão Também Não é machismo Mas falta da mulher Também Ela botar a cara Mais no Instagram E postar um conteúdo Que motive Não é só Postar Shape Acho que tem que fazer Um trabalho igual Eu faço Tem que realmente Botar a câmera Tá aprendendo muito lá Fez canal Ela fazer canal Ela tem que ser vista Ela tem que falar Não é eu Eu e você mostrando a ela Que ela vai conseguir Motivar alguém Vai motivar Mas imagina ela Ó Pedra Meu mortal Trabalhando a dieta dela Suplementação Fazendo um vlog Então a gente tá Na mansão maromba Não é só ser vista É ensinando realmente Pegar uma rede social E trabalhar isso Eu tô aprendendo Já abri o canal Já tem segundo vídeo Já pra subir Forçado Mas foi Tá indo Tá indo Atleta tem uma dificuldade Né cara Se você mandar o atleta Fazer três cardio No dia Ele faz Você pedir pro atleta Postar alguma coisa No Instagram É uma coisa muito difícil Principalmente eu Que eu sou muito tímida Então pra ficar Falando assim É mais difícil Mas eu tô indo Aprendeu alguma coisa Lá com a gente O que você aprendeu Aprendi a falar Mais Aprendi a desenrolar Mais com a câmera Isso aqui Há uns tempos atrás E já tava aqui Muda Tiozão Tem vaga Pra professor De rede social Aqui? Não A vaga tá preenchida Tá preenchida já? Tá preenchida Caramba Quem que é esse cara aí? É você né velho Eu espero que o Toguro aceite o convite Dentro do centro de treinamento Eu expliquei pra vocês Terão quatro poderes de treinamento Nutrição Fisiologia Treinamento esportivo E mídias sociais O treinamento de mídias sociais Tem que ser feito pelo melhor cara Que eu conheço no Brasil Que trabalha com mídia social Um cara que Dentro do nosso segmento É top 1 Sendo que Não é atleta profissional É educador físico Mas nunca fez um conteúdo Voltado pra educação física Nunca fez um conteúdo Voltado pra nutrição Um conteúdo que puxa o entretenimento E mesmo assim 50% dos atletas Que eu conheço Vieram da rede dele Então Se ele aceitar Tô cantando ele Ele tá meio assim Meio assim Por quê? Ele tá meio assim Porque muitos atletas Old School Já criticaram muito ele Então é difícil você Hoje Trabalhar com uma pessoa Que no passado te criticou Então Mas eu espero que ele tenha aí Coração ali Bata forte ali E ele aceite esse nosso convite Porque se ele pegar Os atletas do centro de treinamento Pra ajudar No que diz respeito A rede social Os caras vão sair daqui Com canal Porque ele vai ensinar os caras A montar canal Vai ensinar os caras A gravar vídeo E como editar o vídeo De uma forma simples e básica Que dá pra fazer Sem gastar dinheiro nenhum E o terceiro Administrar o Instagram Que é a ferramenta principal Pra um atleta conquistar patrocínio Eu conheço um atleta Que nunca pegou Um primeiro colocado Em campeonato expressivo E tem 3, 4 patrocínios Como atleta E eu conheço um atleta Campeão mundial Mundial Que não tem patrocínio Mas sabe qual o primeiro exercício Que eu vou passar? Passar uma semana Na mansão Maroma Sabe por quê? Eu percebi Atleta Convive só com atleta Sua vida não mudou Quando você começou A conviver com uma MC Com um menino de 16 anos Que tá entrando no YouTube Com o Toguro Com uma menina que musa Com uma pessoa aleatória Com um vesgo O problema é deles Se eles não utilizam O aditivo que eu tô dando Mas se você absorver A vivência ali Você não é uma outra pessoa hoje Aprendeu muito Eu vou falar pra vocês Que a casa foi uma Tá sendo uma escola Porque assim Quando você junta Todo mundo no mesmo objetivo Ah, todo mundo vai fazer cardio Bora Quando você tá com preguiça A pessoa do lado Ele arrasta Só que lá Quando você vai fazer assim Sozinho É muito aprendizado Pra você fortalecer Seu psicológico Porque lá tem muita gente De outros meios Que faz coisas Que você nem sonha Que você nem sabe Mas eu sei Eu como atleta Eu tenho que estar ali Focado fazendo o meu Eu tenho que estar mais Mais firme ali No meu objetivo Na minha ideia E muda o papo Muda o papo Muda o papo Ó, eu tenho muitos Amigos atletas Papo de atleta É o mesmo É o mesmo sempre Treino Comida Suplementação E injeção É isso aí Esse é o papo do atleta Quando eu tô conversando Com o Toguro O nosso papo é outro Não tem nada a ver A gente fala sobre Os canais em evidência Aqui no Brasil E no exterior A gente fala sobre potencialização De um vídeo Sobre engajamento De atletas Na rede social Sobre o que tá rolando Hoje nas redes sociais É outro papo E aí Eu evoluo Na rede social E no meu canal Quando eu tô com o Toguro E eu evoluo O meu treinamento Ou o meu condicionamento Quando eu tô com o atleta Agora se eu ficar só com o atleta Aqui ó Batendo bola com você Não, não, não Aí eu começo a tomar pau dele Na rede social Aí ele vira meu inimigo É isso aí Ele vira meu inimigo É muito mais fácil Eu ter um especialista Em rede social Também como meu amigo Porque aí eu falo duas línguas A língua que eu tenho contigo A língua que eu tenho com ele E hoje Nesse mundo Quem fala mais línguas Vence Agora Se você quiser falar Só a língua do esporte Só a língua do atleta Tem problema Mas aí não é com a gente A gente fala duas línguas aqui A língua do esporte E a língua da motivação E de tudo que a gente pode produzir de bom Para as pessoas que querem assistir a gente É verdade O canal do Toguro mesmo Que não fala só de musculação Não fala só de atleta Fala de tudo que envolve O que chama o público É justamente a motivação Porque ele dá uma motivação De um exemplo Simples, comum Dentro de casa E eu levo Na minha vida como atleta A pessoa leva na vida como empresário E assim vai Então ele motiva Real, geral Vamos avaliar esse shape? Cheguei, Mauriciano Eu de bicicleta, joga uma vez na vida? Moto Como é que? Caraca, mano Pegou o gnomo Deus abençoou tanto Que não Só ralou Só Caraca Quebrou a moto inteira Mas ela só eu Eu quebrei só o dedinho do pão Ela é uma atleta da Woman's Physique Eu vou pedir para ela fazer A pose clássica de frente Da Woman's E a de costas Para vocês entenderem Um pouco o físico dela Pedra, faz a mão A pose clássica de frente Primeiro É interessante que ela está fora de preparação E a sensação que nós temos É que ela está pronta Olha como está fibrando É estético o shape dela É como nasceu com a parada Eu costumo dizer Que a categoria que te escolhe Não é você que escolhe a categoria E a categoria Escolheu ela Para ser uma Woman's Physique De costas Ou bodybuilder até A categoria bodybuilder Para a mulher É a mulher Que tem alta concentração de músculos Olha o trapézio dela Caralho Panturrilha cortando Panturrilha cortando Femural cortando Olha os cortes do femural Será que o seu pai Não veio para São Paulo não? O Giga Não tem Sei não hein O pai do Giga aí Andou Viajando O Brasil aí Não andou não? Não Ela Ô Giga Vamos ver se tem ele aí Pai Pegar pensão A casa meme aí Vem agora Legal Muito bom Descansa um pouco aqui O conjunto dela De ombro Trapézio As pernas Bem volumosas Bem volumosas Com volume acima até Do que uma Woman's physique Precisa Você tem mais perna Do que uma Woman's physique Precisa Para você Você está entre a Woman's physique E a bodybuilder já Que é uma categoria Que é uma categoria Que foi extinta Maurício Coloca a última Miss Olympia Da categoria bodybuilder Para a galera entender Qual é essa categoria É uma categoria Que tem muita Muscularidade E eu Eu reconheço E admiro muito Isso Por quê Porque é muito Difícil Para uma mulher Construir essa Quantidade De massa muscular Você reparou Que ela não tem Traço masculino Não Eu particularmente Eu acho isso Se você Acho que não é Não é Constrangedor Falar É real A gente não está mentindo Até a voz Ela não tomou Quanto GH Por causa do Mas isso Não tem a ver Eu nunca nem vi Mas Vira meme Mas parece Mas é É dela É interessante Porque Olha a largura Do pescoço dela Parece legiva Você está conseguindo a casa? Uma semana e um dia Eu já investiguei tudo Eu não vi seringa Você acha que eu não estou ligeiro O que essa mãe está tomando? Eu sigo ela em todo momento Nenhum momento Eu vi ela fazendo coisa errada Ela vai girar no banheiro Ela fala Porra A boa coisa está errada Mas não vi A única coisa que estou tomando É estimulante de apetite Porque eu estou querendo comer mais Para ver se eu cresço Está muito pequenininha? Olha a largura do pescoço dela Não tem nem pescoço É igualzinho o Giga, né? Igualzinho, pai O Giga? Seu pai é malandrão, hein? É, acho que o Giga é meu irmão Será? Sei não, pai Eu acho que Quais você tem que pegar? 25 Menina Menina, menina Nossa, é muito nova Claro que tem Meu Deus do céu Não tenho chance de realizar meu sonho Olha isso Olha a densidade que ela tem, né? Você disse para mim Que você tem uma síndrome rara, né? Isso, então A questão do meu rosto É realmente essa Porque todo mundo seca Quando vai para campeonato Os atletas todos Assim, levam ao extremo, né? E o rosto está seco Mas o meu sempre vai estar assim Porque a síndrome Ela tende a acumular gordura Em uma parte do corpo Então, no meu caso É no rosto Só que em compensação O resto do seu corpo Você não acumula gordura Não Então você tem dificuldade Para reter Isso, tenho dificuldade Que síndrome top, velho Imagina Isso é o contrário, né? Isso é o contrário, né? O contrário sou eu, velho Síndrome reversa Então, mas não adianta nada Ter sua síndrome E não treinar e fazer dieta, né? Ah, não Então, não é Senão a galera vai justificar Todo potencial Toda a potência dela Não, não, não A síndrome A síndrome faz Com que ela Se mantenha condicionada O tempo todo Desde que ela faça a dieta, né? Não adianta nada Poxa, que legal Me diz, qual é o seu sonho? Ser pró Trabalhar da minha imagem Ser atleta Crescer nesse meio Você faz alguma coisa Em seu jipe? Faço, eu estudo Faz o quê? Nutrição Poxa, que legal Que legal Sua família te apoia? Super apoia Minha família tá fazendo O YouTube E seu canal O canal do Toguro De Big Brother Sério? Sério, por Deus Que legal, cara Bonito ver a família Aprovando, né? O que você acha Que eu sou foto Pra ela realizar o sonho dela aí? O que eu acho Primeiro É... A gente precisa encontrar Qual é a categoria Que ela realmente quer Por quê? A categoria Bodybuilder Ela foi extinta Mas estão dizendo Que vai retornar Se ela retornar A categoria Bodybuilder Ela tem que ganhar músculo Crescer Principalmente Perna E ganhar mais Profundidade de costas Se a categoria Bodybuilder Não voltar A categoria mais próxima Pra ela Seria a Woman's Physique Aí já é o contrário Ela teria que catabolizar um pouco Ela teria que perder Ombro Trapézio Perder um pouquinho mais De expansão De dorsal O braço Tá legal E ela teria que perder Um pouquinho mais de coxa Olha que jogo de ação Perder coxa Perder algo Que deu tanto trabalho Pra construir Faz assim lateralmente Pra eu ver o seu bíceps Femoral Olha que bonito Femoral dela Parece que ele Femoral de Bodybuilder Homem, né? Dilatado, cara Olha isso Olha que trava aqui, ó Olha a inserção Olha isso Você tá totalmente Fora de preparação Totalmente Assim, tô fazendo minha dieta Não, não, assim Preparação De jeito nenhum Pre-Contest 0 Nunca, não O último Pre-Contest Foi da musculatura Ombro dela parece Tá soltado igual É, tá um pouquinho Isso aí é soltado Quando tá em dieta, né? Não, é Quando tá em dieta E assim Ela tá começando Uma hernia Começando uma hernia umbilical Que é aquilo Que o Giga operou Você Lá em Sergipe O que você gosta de comer? Você come o que lá? Cuscuz Cuscuz? Eu sou nordestina Cuscuz é feito de milho? É, milho, amido É amido de milho Só na água? É, só na água Assado? Assado? Não, é cozido Cozido? É Seu carboidrato é cuscuz? É, praticamente sim E de proteína? Proteína, frango Carne, ovo Ovo Whey, né? Ou não tem também? De vez em quando Whey é milagre É o problema do atleta Tem um puta shape Puta genética E além disso Humildade Não adianta ter tudo E faltar o caráter E ela é uma graça de pessoa Ela transmite isso nos vídeos Ela é muito humilde Muito simples Mas muito bondosa Então a gente fica com vontade De ajudá-la Dá vontade de ajudar Uma pessoa assim Legal Vamos fazer um treino junto? Só pra você conhecer esse CT Curtir um pouquinho Vamos? Bora Mas eu acho que dá pra fazer em outro vídeo Então pessoal Chuzão, contou um quadro de uma mulher cheipada, né? Exato E aí? A de uma mulher aqui Tá muito masculino Muito masculino Tem um espaço ali, ó Olha o espaço aí Então vai ser da mulher aí Olha lá, não é cheipada aí Tem várias Bom, vamos fazer um treino agora Se você acompanha a mulher pedra E se você acha que ela tem potencial como eu acho Deixe um comentário de fortalecimento pra ela Você viu? A família dela assiste Às vezes vocês não tem noção de como é importante um comentário positivo pra uma pessoa Principalmente ela que veio de Sergipe Você trouxe ela? Vocês viram, né? Ó, o Toguro trouxe ela Trouxe pra Casa Maromba Apresentou o mundo virtual pra ela Trouxe aqui no meu canal Tá ensinando ela Cuidando dela Uma atleta Totalmente atleta Não é outra coisa que não seja atleta Sem patrocínio Sem patrocínio Buscando um patrocínio pra ela Não é que ela vai subir ao lado de uma Mr. Olympia americana Que tem tudo a favor dela Genética Já tem genética Fãs Fãs Hormonização Top No GH no top Médico cuidando ali do lado Do lado É E como é que vai chegar nesse nível? Sendo que a gente tá 10 anos atrasado Lá em Sergipe Nada contra o Nordeste Mas São Paulo é mais evoluído Não, não, não Não é nada contra o Nordeste Pelo contrário É tudo a favor do Nordeste Tanto que você trouxe do Nordeste pra cá Você podia ter escolhido uma de São Paulo O Women's Physique em São Paulo tem um monte Mas você trouxe ela justamente do tipo Poxa, eu vou cuidar de você Eu vou mostrar pro Brasil quem você é Deixa um comentário aí pra ela Fortalece E aí no próximo vídeo vocês vão treinar É verdade, ela pegou fila pra tirar foto comigo no evento Chegou lá Tipo assim, meu olho sabe como que é o olho visionário A hora que eu olhei eu falei Só que eu não tinha oportunidade na época Não era o Toguro de hoje Hoje eu consigo trazer ela Consigo pagar uma passagem Hoje eu tenho um lugar pra dormir Tá dormindo quantas mulheres no quarto? Cinco Cinco, mas é um aprendizado Eu acho que todas Todo mundo na vida tem que ter Eu vivenciei aquilo E hoje eu sou isso Então ela tem uma puta história Todo mundo tem uma história lá dentro Histórias diferentes Todo mundo agrega Imagina o quanto ela não deve estar agregando Para as meninas na hora do treino Puxando as meninas no treino E o quanto as meninas não estão passando pra ela Coisas que elas já aprenderam dentro da casa Pra poder somar Tá se dando bem com a Sayuri? Super Puta menina Eu amo aquela menina É um aprendizado É uma bonequinha É uma irmã que eu adotei E tá assim dando muito pra gente Ela parece muito bondosa Muito boazinha É aquele amor É aquele amor É do jeito que é dos vídeos mesmo? É ali Ela é uma Sabe aquele cachorro que só apanha Sabe? E mesmo assim ela tá rindo Então a gente tem que blindar essa pessoa Ela vai Proteger Ela vai proteger Tá lá pra proteger Ela treina cinco horas da manhã É isso mesmo? Treina, é Às vezes eu bato com ela Vou no banheiro beber alguma coisa Ela tá subindo Indo lá e Vai pra onde ela? Vou treinar Cinco horas da manhã Ela tá lá em cima Na laje Na laje O frio da porra Nossa, tá muito frio aqui E ela tá lá Isso aí pessoal Vamos fazer um treino com a mulher Pensa porque eu quero ver essa mulher no pump Se assim Olha, dá um passinho aqui Se assim A densidade já vem Imagina no pump Vamos ver como é que ela vai tá no pump Segura aí que vocês vão ver no próximo vídeo Prestou barba na sua casa Tá mal feito isso aí, não tá não? Isso aí Pô, eu fiz tão bonitinho Tá mal feito Não, tá branco Tá branco Tá branco Tá branco Hoje eu tô velho Descabelado Descabelado? Descabelado nunca Até sujo Descabelado nunca Pode Descabelado nunca